A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não é velho o suficiente caduco para lutar pelos direitos dos sereianos, não escute esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Última cadeira, pede um café e vem discutir a obra de Jake Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o segundo capítulo de Harry Potter e as Relíquias da Morte em Memória. Galera, prestem atenção. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas e já estreadas no cinema também. Então, se você ainda não sabe que o Dumbledore se envolveu com a arte das trevas na juventude, agora você está sabendo, mas se não quiser mais spoiler, não ouça esse podcast. Eu sou o Igor Moreto, uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter. Estou aqui com a Tamiris Garcia, que sabia que o Mundo dos Bruxos exigia uma história completa e quis ser a primeira a satisfazer essa demanda. Pois é, eu estou aqui, o quê? Com a minha pena, já escrevendo sobre os maiores acontecimentos. Ô, Dami, eu ouvi dizer por aí que Igor tinha uma relação muito complicada com o Dumbledore, inclusive. Você ficava de olho. Doitinha, eu diria. Então você me encontra ali no armário de vassouras para me contar mais sobre isso. Pois é, esse aí que está falando é o Junior Code, que nunca foi dado a leituras. E ao contrário de Alvo Dumbledore, preferia resolver suas diferenças com duelos. É! Isso foi uma imitação de cabra para quem não pegou. Era para ser de bodes. Você explica a piada, ela não fica engraçada, Code. É porque eu não sou muito proficiente com esse negócio de humor. E hoje a gente vai falar sobre por onde anda Harry Potter, o que ele descobriu sobre Dumbledore e o que a Rita Skeeter vem afrontando nos bastidores. É, essa sapatinha. Galera, em todas as redes sociais, nós somos a Casa Elefante. A gente tem também o Grupo Elefante no Telegram, onde a gente conversa diariamente sobre qualquer coisa. E a gente tem também o Discord, o servidor lá, onde às vezes a gente conversa por voz e joga RPG. Está rolando RPG. Se você quiser ouvir, entra lá. E aí está muito legal. Estou suspeito para falar, mas está muito legal. Mas, ô Tami, se os nossos ouvintes forem Mesopotames, Astecas, Millennials, qual é o endereço de e-mail que eles podem usar? Toda essa galera velha que ainda usa e-mail. Estão da geração lá do Dumbledore com o Doji e a Batilda e a Tia Muriel. Mas essa geração que ainda usa e-mail, pode mandar um e-mail para acasaelefante.com.br. E, galera, como falamos já no último episódio, o nosso PicPay morreu. Ele foi botar fogo nele lá, o pessoal do PicPay. Fora, PicPay! Cancelem! Quer dizer, eles nos cancelaram. Foi de reputação do Dumbledore. Pois é. E agora, nós estamos no Apoia-se, que o endereço é apoia.se barra animagos. E lá você vai encontrar o mesmo plano que tinha lá no PicPay. Então, se você nos apoiava lá e quer continuar apoiando, vai lá. E se você não nos apoiava, que pena. Você deveria nos apoiar. E que saia a oportunidade. É. Shame on you. Vai lá no apoia.se barra animagos e lacre. Caso você esteja no exterior, code, is there a problem? No problem. É. Como que ele faz? How do they do? Você vai no Patreon, que pra você também pode ser chamado Patreon. E você pode colaborar com seus dólares. Ou Iemens. Ou, não, Iemens. Ou qualquer Iemens é o nome de um país, cara. É. Os seus euros. Enfim, é isso. Lá na descrição do episódio, vocês encontram o link pra tudo isso aí. Tem libras também, que valem mais do que barras de ouro. É, que é um... Inclusive, também é o nome de uma linguagem. Chegamos no momento que eu queria acabar, mas que continua aqui, que é o duelo de resumos. Eu quero dizer que eu tenho mixed feelings sobre acabar com esse momento, mas ele é um momento legal. E eu passo estresse, mas é legal. Então, vou dizer aqui, ouvintes, que eu tô aqui por vocês. Olha que amor. Então, aproveitando esse momento, o expose aqui do Dumbledore, né? Da Rita Skeeter e tudo mais, eu vou fazer um expose do Igor Moreto pra todo mundo que tá ouvindo, tá? Vocês ouvintes, ele queria tirar isso de vocês. Eles já sabem. E praticamente tirou. Ah, já sabem? É, no primeiro episódio a gente já... Desculpa, eu não fiquei quatro semanas escrevendo um livro de 900 páginas. Ah, sim. Não fui tão rápido. Não tenho uma pena de repetição rápida. Enfim, galera, é isso. A Tami e o Cody vão tentar fazer o resumo do capítulo em menos de 30 segundos. E o melhor vai escolher o que a gente vai falar primeiro no episódio. É um prêmio muito bom. É demais. Antes, nós vamos jogar um dado pra ver quem vai resumir primeiro. Tamiris Garcia, você quer para o Impor? Eu quero o Impor. Vamos lá. E deu o Impor, olha. Lacrou. Olha, então deixa o Cody começar, porque eu sou um cavaleiro. Ai, obrigado. Obrigada. Não sei nada. No mundo feminista, as mulheres precisam deixar os homens. Na ditadura feminista, nós aqui seremos os cavaleiros. Nossa, o mundo tá de pernas pra cima, de patas pro ar. Cuidado, cuidado, povo de Deus. Mas vamos lá, Junior Cody. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo In Memoriam em 3, 2, 1, já. Ai, o Harry tá mexendo no malão dele, né? No quarto, que é uma coisa normal que o adolescente faz. E aí ele tá mexendo, desenterrando coisas que nunca saíram do malão e ele corta o dedo num pedaço de espelho. Ai, meu Deus, o que é isso? O que é esse negócio azul? Mas antes de tudo isso acontecer, ele quebra a xícara que o Duda colocou lá pra ele e fica lendo várias coisas super tendenciosas da Rita Skeeter. E um, como é que é o nome? Epitáfio? Não, é um obituário do amiguinho do Dumbledore. E acabou. Olha, você conseguiu dar todas as informações, assim, né? Vamos ver o que a Tami consegue. Acho que ela vai ficar mais nervosa do que o normal agora. Eu não sei. Nossa, eu tinha perdido o embalo. Nunca mais tinha feito isso. Olha só. Eu tô calma, eu acho. Então vamos lá, Tameris Garcia. Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Em Memórias em 3, 2, 1, já. Ah, o Harry tava arrumando as coisas do quarto dele, porque ele vai embora, então tem que fazer a mudança. E aí, nisso, ele foi lá arrumar o malão. E aí o malão tava cheio de tranqueira. E ele, gente, que eu não olho pra isso faz 7 anos, pelo amor de Deus. E aí ele, um monte de tranqueira que cortou o dedo. E aí ele falou assim, caralho. E aí ele foi limpar o dedo. E aí depois ele foi ler os bagulhos, porque quem corta o dedo faz o que vai ler. E aí ele leu o obituário do Dumbledore, do Eliphas. E depois ele leu o da Ripscriter. E ele falou, tá porra, que que essa mulher é doida, eu tô falando do homem. Mas ele descobriu várias coisas. E aí ele falou, eita. É, a Tami. Ai, amiga, eu acho que você sempre merece, sabe, a vencer o prêmio. Mas esse capítulo, ele era mais curto. Eu consegui, acho que, chegar longe. É, assim, o Code deu mais informações. O você teve... O seu é sempre muito entretenimento de alta qualidade. É por isso que eu lutei, gente, pela permanência do duelo de resumos, tá? Mas eu vou dar a vitória pro Code, né? Porque o mundo é uma ditadura feminista. E nós temos que acabar com a opressão. Não, porque ele... A intenção do resumo é que as pessoas entendam o capítulo inteiro, né? Então, não é entretenimento, no caso. Você no justo. Não tá, então. Mas eu já dei prêmio pra você, Otamires. Sete anos, vai? De curso. Queremos vitória sempre. Essa geração mimada, milênio mesmo. Harry Potter está arrumando suas tralhas pra separar o que for útil pra sua aventura. Ele retira lixo do seu malão escolar e reavalia alguns exemplares do Profeta Diário que chegaram no decorrer das férias. Em um dos jornais, há um obituário escrito por Eliphas Dodge sobre Alvo Dumbledore, seu amigo de infância e colega de classe. O texto revela coisas da juventude do velho diretor que Harry não sabia, o que lhe causa certo fascínio. Em outro exemplar, descobrimos que Rita Skeeter escreveu uma biografia de Dumbledore que promete explodir cabeças. Ela vai revelar detalhes sórdidos da vida familiar do ex-diretor e mais coisas que, de acordo com ela, o desabonarão aos olhos da sociedade bruxa. Então, Cody, como você foi o vencedor do duelo, você pode escolher por onde nós vamos começar a discussão desse capítulo. Ai, vamos lá, gente. Vamos começar, então, pelo tema mais profundo logo do capítulo, eu acho, né? Aliás, tem, eu acho que pelo menos duas coisas muito importantes aqui, que é, obviamente, o passado do Dumbledore, mas eu acho que esse capítulo, a gente começa com o Harry nesse momento, assim, de ele estar arrumando... Tanto a questão de ele estar arrumando o malão, quanto ele começar a perceber coisas sobre a vida do Dumbledore, eu acho que é um momento muito importante, que às vezes passa despercebido por quem está lendo esse livro, que é, finalmente a gente tem, vamos dizer assim, a passagem pelo Coming of Age, né? Pelo, como é que fala, Coming of Age, é como se fosse o momento em que ele está virando de maior, né? Isso, aquela questão dos vários filmes, né? Aqui, Coming of Age é um tipo de gênero, vamos dizer assim, de filme, né? Que você tem aquela criança que está virando um adolescente, que está virando um homem, e ele vai começar a se enxergar como um adulto, e não mais uma criança. Eu acho que é muito pertinente nesse momento, que faltam quatro dias, né? Para ele, de fato, no mundo bruxo, que é uma coisa realmente mágica, existe uma mudança total, assim, né? Em como que o mundo bruxo começa a perceber ele, exatamente no dia do aniversário. E eu queria trazer isso para a gente começar. O que vocês acham desse capítulo, dessa proposta dele de apresentar? Ou será que eu estou inventando essa proposta? Esse momento do Harry de, não sou mais um menino, agora estou virando homem. I'm not a girl. Ah, eu cresci agora, sou uma... Então, eu gosto muito dessa parte dele mexendo no malão, porque simbolicamente ele repensando a própria jornada, né? Porque ele está tirando coisas ali. Mas você mexeria no malão do Harry? Só daqui quatro dias, que ele vai fazer 17 anos, vai ser maior de nada. Boa resposta, parabéns. Obrigado, olha aí. Cancelamento evitado com sucesso. Mas então, é isso, eu acho que a Rowling, como a gente já vem falando, ela conseguiu meio que fugir daquela coisa de fazer resumo dos outros livros de formas muito literariamente... É sofisticado, né? É, e ela faz isso aqui. Muito previously on Harry Potter, e aí tinha um resuminho, e aí ela conseguiu fazer... É, concordo, eu não tinha pensado nisso, não. É, acho que desde a ordem que ela conseguiu incrementar esse flashback na própria temporalidade aí do capítulo. Isso faz com que pareça menos um flashback e mais uma parte da narrativa aí. Aham, e como eu comentei lá no capítulo, eu acho que o interessante é que dessa vez, diferente lá de Prisioneiro, por exemplo, ou Câmara, que ela vai fazer um flashback pra mostrar os acontecimentos... Nesse daqui, acho que como ela é uma coisa mais temática, mais sofisticada mesmo, acho que ela tem... Ele vai fazer um flashback não do que aconteceu, mas e sim do peso e das sensações daquelas coisas, né? Que eu acho que é como a nossa memória de forma mais abstrata também lida com essas questões. Por exemplo, a gente vai ver coisas assim, bem soltas, assim, que ele tá achando ali no malão, né? Que ele tá como se estivesse se revirando. Que assim, ele tá mexendo no malão, pela primeira vez ele tá esvaziando aquele negócio, né? Que nunca ficou totalmente vazio, que realmente mostra que assim, a partir de agora você não volta mais pra escola, agora você não é mais criança, agora acabou a brincadeira de criança, acabou a escolinha, né? E agora a gente vai, enfim, separar o que é importante pra essa jornada que você vai continuar. Que aí ele vai colocando na mochila. Mas eu acho que o fato de ele mostrar, sei lá, o Alton lá do Waterfed, ou então a questão do bisbilioscópio, eita, quebrado, e outras coisas assim, que parecem que não tem muita... Tipo, não seria o que você colocaria num flashback de verdade, né? Convencional. Acho que traz um pouco esse negócio de assim, olha, essas coisas que aconteceram, e cada coisa acho que ressoa um pouco com esse momento dele de mudança, né? É, então, pensando por esse lado, nessa cena eu sempre vi com essa perspectiva de uma mudança, que acontece quando a gente faz mudança, né? E, assim, você vai, por exemplo, sair a primeira vez da casa dos seus pais, e aí você vai escolher o que levar. Você começa a ver um monte de coisa que tem lá na casa, e de repente, sei lá, você volta pra quando você tinha seis anos de idade, volta pra quando tinha treze, um monte de memórias, que você vai selecionando. Então, isso aqui vai comigo, isso aqui não vai, isso aqui eu vou deixar aqui, porque pertence aqui, isso aqui eu vou jogar fora, porque, pelo amor de Deus... Mas a ideia de estar um lixão lá dentro, apesar de ser uma coisa meio cômica, eu acho que tem mais a ver com isso, com ele estar refletindo sobre essa mudança, e, ao mesmo tempo, a narrativa trazendo todas as memórias, porque é o último livro, né? Então, olha, gente, tudo que a gente passou nesses anos todos, sabe assim? Eu acho muito interessante também, aqui nesse começo, é uma coisa até que o Cody comentou, que a Rowling, ela continua querendo reafirmar os traços de personalidade do Harry, que ela falando aqui que ele não aprendeu ainda a fazer feitiço de curar ferimentos. E daí também tem esse negócio do bottom, né? Do Potterfed. É tudo pra gente relembrar, assim, ah, o Harry, ele é um que é potente na escola, e outra, ele sofre bullying na escola. Eu acho muito interessante como que ela volta a isso, eu não sei se isso ajuda muito ao leitor, que chegou primeiro no Relíquias da Morte, não sei se isso seria possível, mas é uma boa forma de lembrar também, né? Aos leitores, quem é esse personagem? Sim, mas é uma construção, e é o que eu disse, fazer uma construção meio que nostálgica também pra quem tá acompanhando ao longo dos livros. Então, ao mesmo tempo que você apresenta pra um leitor novo, você traz as memórias pro antigo. Eu acho que outros autores, ou se outra pessoa tivesse escrito, poderia também colocar até uma coisa um pouco mais didática, talvez, nesse flashback, né? Colocar, assim, realmente, seria um momento de explorar a mala do Harry mesmo, e colocar, fazer, cada coisa trazer uma memória, assim, sabe? Ele pegou aqui o pomo de ouro, no caso não, porque não tá com ele, né? Mas é tal coisa que, tarará... Uma coisa bem cafona. É, uma coisa que muita gente cairia de fazer. É uns clichês, né? E que depende de como fazer, é um clichê, exatamente. Nesse caso, não. Realmente, as coisas que são passadas, assim, são coisas que são nuances da personalidade do Harry, né? O fato de ele nunca ter aprendido a fazer um feitiço de curar, né? Que eu também acho até um pouco estranho, porque o menino, ele era professor de defesa com as arras das trevas, praticamente, pro pessoal, né? Ele só vive se machucando, e até hoje não aprendeu um feitiço de fechar uma ferida. Mas isso vai adicionando a personalidade dele, né? Que parece que é uma coisa que ele não se importa, talvez. É que ele vai desenvolver mais nesse livro, né? Acho que isso também serve um pouco como um foreshadow pro Rony, né? Estrunchando. Mas um outro aspecto muito interessante desse comecinho de capítulo é a narrativa não-linear, né? É verdade. A gente começa com o Harry sangrando, daí vai pra um flashback de tipo, ah, como que aconteceu isso? Ah, ele tava mexendo na mala, não sei o que, não sei o que. Daí pegou o espelho e se cortou. Eu diria que é uma das primeiras vezes que isso acontece em Harry Potter, talvez? Talvez. Não consigo lembrar aqui de algum outro momento. Se alguém lembrar, coloque aí nos comentários. Eu também não lembro. Mas eu lembro também de ter lido e ficado assim, ué, mas o que aconteceu primeiro aí? Ah, tá, realmente aqui é uma frisinha não-linear, né? Então, ainda na questão do caminho of age, passagem de idade, né? Uma das coisas que vai aparecer bastante forte pro Harry, não somente relacionado à questão da mala dele, que representa, vamos dizer assim, a infância, né? Acho que é a questão da Edvige também estar ali no quarto com ele, né? Porque ela tá presa. E ele olha pra ela assim, tipo, ela tá puta com ele. De novo, né? Porque toda vez que ela tá ali, ela não pode sair muito bem. E ele fica assim, desculpa, Redwig, eu não posso fazer muita coisa. Tipo, eu sei que você tá puta de estar preso aí, né? E isso também eu acho que é um pouco pra fazer um paralelo com ele, né? Que, tipo assim, enquanto a maioria das pessoas tem uma ideia, uma má vontade de chegar ao verão, porque você vai estar livre, vai poder fazer as coisas que você quer, você tá de férias e tal, pro Harry ir pra Edvige, né? Por cadeia, sempre o verão é sempre esse momento, assim, de... De prisão. De prisão, exatamente. Eu tô ali que, tipo assim, tecnicamente, saindo um pouco da Edvige, assim, eu acho que ela nem precisava ficar presa ali, né? Porque o Harry recebe coruja todos os dias e se o Walter for reclamar, ele vai reclamar de uma vez só. Mas, assim, pra fazer esse paralelo com o Harry, eu acho que é... É claro que é como se ele tá ali, né? Quase pra poder fazer magia a qualquer momento e poder se livrar daquelas pessoas. E que ele tá, inclusive, se perguntando, né? O que eles vão fazer, será? Com esse monte de coisa do mundo mágico que eu vou deixar pra trás. Quando eu for embora daqui, né? Nada, vai ficar tudo abandonado aí, meu amor. É, e é interessante que daí a gente vai comentar mais pra frente quando acontecer mesmo. Mas a Edvige aqui simboliza, né? Esse momento de... Esse lugar que ele tem de infância, que quando ela morre é meio que essa morte. É a morte dele enquanto criança, enquanto inocente, digamos assim. O que acontece no dia do aniversário dele, né, inclusive? Exato. Aliás, um dia antes, eu acho, né? Um dia antes. É, enquanto ele tá sendo transportado, é meio que no meio tempo, assim. Mas é nesse momento de ruptura. E aqui ela continua representando isso. Ele preso, ele ainda sufocado, ainda sem poder ter muita ação, enquanto ela também não pode. Inclusive eu vou deixar aqui, acho que eu já devo ter falado isso, sei lá, em pedra filosofal, não sei, faz tanto tempo. Mas eu queria saber o que vocês acham. Eu tenho a impressão de que a Edivision podia ter recebido um pouquinho mais de atenção na saga pra gente sentir um pouquinho mais a morte dela. Vocês estão satisfeitos com a quantidade de vezes que o pet do Harry aparece? Ah, eu acho que tem atenção suficiente. Eu senti bastante. Senti bem, fiquei chateada. Não, eu fiquei chateado também, mas eu acho que assim, o Harry só interage com ela praticamente quando ele tá nos Dursley. A gente vê uma vez ou outra, uma menção a ela em Hogwarts. E tipo, não sei, eu acho que o pet é aquela coisa que tá ali contigo todo dia, sabe? Eu não sinto isso do Harry. Mas ela tem uma personalidade tão forte. É. Eu acho que ela é bem representada pra uma personagem sem falas. Ela não é um demon, Cody. Eu sei, eu não quero que ela seja um demon, eu só quero que ela estivesse ali, sabe? Tipo, com o Harry, quando ele tá fazendo as coisas, porque eu não sinto que é. Mas talvez seja uma... Ela não é um cachorro, né? Uma impressão mesmo. É um tipo diferente de animal, ela é mais independente, ela tá lá voando, vivendo a vida dela. Ele podia deixar ela voando pra viver a vida dela também, em vez de ficar presa, dormir. Mas tá bom. Ah, mas eu não concordo não, eu acho que ela tem um papel importante e cabe, assim. Não precisava ter mais destaque do que teve. Até porque pets, a gente tem esse valor sentimental com eles, só por eles serem pets, sabe? Pô, adivinho, cara. Eu não sei se o Harry tem muito não, viu? Parece que o Harry não se importa muito não com ela. Mas, tá, vamos seguir. É bom que vocês falaram sobre a partida do Harry daí também, que a gente vai ter aqui meio que uma pista da mudança do Duda, né? Que é essa xícara de chá que tava aí na porta do quarto dele, que a gente supõe que o Duda tenha colocado pra, tipo, dar um chá pro Harry, né? Não pra fazer uma armadilha, como o Harry acha que é. Ele achou uma ótima ideia colocar uma xícara de chá pra ela esfriar na porta do quarto do Harry. Parabéns, Duda. Valeu a intenção, fera. Habilidades comunicativas não tá tendo. Mas, assim, um ótimo gesto, né? Mas, na prática, uma bosta. É, e aí o Harry mesmo nem tá esperando isso do Duda, né? Então, ele justamente acha que é alguma armadilha, alguma coisa que ele deixou ali pro Harry se ferrar. Mas a gente, enquanto leitor, vai começar a entender que o Duda é um personagem que vai também pra um outro caminho de redenção a partir desse livro, né? Vão tentar levar ele pra redenção. Eu não acredito em redenção porque eu não sou cristão, aquele, né? Acho que quem redime as pessoas é Deus. Meu Deus. Eu não acredito em redenção porque é Deus que redime. Não, é. Eu acho que é isso. Eu literalmente acho que daí que vem a... daí que vem a palavra. A ideia é como se estivesse pagando ou não precisa mais pagar alguma coisa porque a pessoa recebeu a graça de ter seu passado apagado ou, enfim, fez alguma coisa pra se salvar, não sei o que, mas que... Mas é a redenção moral e ética do personagem na obra, né? Não depende... Ah, porque ele deixou uma... Ah, nada. Ele reconheceu que o Harry salvou ele. Ah, então não é um arco de redenção. É um arco de emboazinhamento. É o início da redenção. Eu acho que é isso. É, exatamente. É o início da redenção. É, mas é aqui que começa esse arco. Ele deixou uma xícara de chá frio pro Harry porque o Harry salvou ele. É isso. Legal. Salvou ele dois anos atrás. Não, não é isso. Ele se arrependeu. Essa é a questão. Mas, enfim, na semana que vem a gente fala sobre isso. Porque ainda temos um malão cheio de lixo que, gente, eu achei uma nojeira, assim. Desculpa. Eu sei o que significa e representa. Mas pernas usadas. Imagina aquele espelhinho de pena misturado com olhos secos de besouro que deve estar espatifado, né, ali dentro. Virou uma meleca. E meia. E outras coisas, né, que depois o texto fala. Meia sem par. Então a meia tá lá sem ser usada. Então tudo bem. Ela tá com os olhos de besouro dentro. A gente sabe pra que ele usava essa meia. Ainda mais que era um lado só, né. O outro lado sabe lá o que ele não fez. Mas isso também é uma coisa que eu acho que também dá pra gente falar um pouquinho da questão do crescimento dele, né. Eu sei que a gente já saiu desse assunto. Mas que ele tá tirando meias de tamanhos diferentes, né. Que é uma coisa que também remete ao crescimento, né. Verdade. Meia que não serve. Mas a gente precisa falar sobre a meia, né. Que ela é um objeto recorrente. Que sempre significa alguma coisa, né. Ainda diria a Larissa Andrioli. A coisa do pano. Da coisa quentinha. Que serve pra esquentar. Não sei o que. Que é o que o Dumbledore supostamente via no espelho. É. Mentiroso. Vocês nunca abriram a bolsa de vocês no final do ano letivo quando eu era adolescente e acharam até o... Não sei. O que eu sou autorizado a falar. Sim. Resta de borracha... Gente, eu tenho umas bolsas que se eu pegar o que tem lá no fundo da bolsa eu não sei de onde veio. Do que se alimenta. Vai sair com o dedo todo sujo, né amiga? É, cara. É, os papéis. Às vezes eu pego pra limpar os papéis aí eu vou olhar assim deixa eu ver se esse papel é importante. Ele é tipo de 2014. Eu falo, meu Deus do céu o que que tá fazendo essa nota aqui ainda? Então assim, acontece gente, sabe? Não tem olhos de besouros nas minhas bolsas? Não. Mas elas ficam uns tempos lá com os negocinhos de cartão. E aí, nesse momento aí que o Harry tá pensando sobre os jornais a gente já vai falar sobre o Dumbledore também a gente descobre que saiu uma nota no jornal sobre o pedido de demissão da caridade Burbett Descanse em Paz que nós vimos a Nagina comer no capítulo passado. Devorá-la. E é interessante, né? Será que ela pediu a demissão mesmo? É, eu acho que foi uma demissão levemente involuntária, presumo. Mas a questão é que é uma demonstração já de como as dinâmicas de poder tão mudando. Porque se a gente sabe o que aconteceu com ela e tem um pedido de demissão lá ele provavelmente foi forjado. e não interessa muita gente falar o que realmente aconteceu com ela. Eu acho que o Igor tá perguntando no sentido de será que ela depois que ela publicou o artigo ela já não tipo assim já imaginando a repercussão ela resolveu sair. Sabendo que o Dumbledore tinha saído sei lá, ficou com medo, né? Que o Dumbledore morreu eu acho difícil eu acho que pelo contrário é bem possível que tenha sido forjado esse pedido porque ela foi sequestrada, né? Também acho que essa é a possibilidade mais forte mas acho que é interessante entreter também a ideia de que tipo assim, ó Dumbledore morreu o Senhor das Trevas tá subindo aí o Snape foi definido como como diretor não sei se ele já foi definido nesse ponto mas enfim não tem mais Dumbledore e Hogwarts vou fazer esse negócio aqui como uma espécie de coisa de resistência e vou me esconder só que aí é capaz que ela tenha saído pra evitar que isso afetasse a carreira dela mas apesar de tudo isso acho que a maior possibilidade a coisa mais possível é que foi uma forja, né? que depois que mataram ela resolveram trocar a professora de Estudos Trouxos pela eu acho que é a Lecto que vai virar a professora e aí eles aproveitaram e mataram dois coelhos com uma vada só ela pode ter sido convidada a se retirar também mas tá, gente vamos falar sobre o Dumbledore no meio de todos esses jornais o Harry relembra uma matéria que saiu quando o Dumbledore morreu que foi o obituário que o Eliphas Doge escreveu contando sobre a história do véio mas Igor você fala Doge Doug Low eu falo Doge porque eu falo Doguinho quando eu li pela primeira vez eu falava Doge mas como será que a pronúncia era Doge é Doge eu sempre falei Doge mas eu acho que é Doge eu colocaria esse G com o D né Doge mas não sei então o meme da internet eu falo cada vez de uma coisa de uma forma diferente que eu acho que é mais engraçado né mas eu acho que é Doge ou Doge também acho que faz mais sentido Doge eu acho que é Doguinho Doguinho pronto a Rita Skater que chama ele assim é ele sempre será o nosso Doguinho o Doguinho do Dumbledore inclusive Doguinho do Dumbledore é uma coisa interessante que ele seja esse tenha esse nome né porque eu acho que talvez exista uma intenção aí de dizer que ele era como se fosse um cachorro mesmo o Dumbledore sabe alguém que andava ali do lado dele que era fiel e que era leal e que tipo não passava disso não era tão brilhante quanto o Dumbledore é isso é uma possibilidade considerando como a Rowling escolhe os nomes seria bem a cara dela colocar literalmente ele faz cachorro então Doge vem talvez né a Rowling nunca falou sobre isso de um cargo que existia em Veneza quando a Veneza era uma república no século 8 que era o Doge de Veneza ele era como se fosse um duque assim mas era outro nome né e ele era eleito e pela nobreza né lógico porque nessa época era assim e vitaliciamente e a palavra ela vem de um outro cargo que era usado em Roma que era o cargo de comandante militar supremo das províncias fronteiriças de Roma não sei se a gente consegue fazer alguma ligação eu gostei mais do meu significado do cachorrinho pode ter na verdade como ela realmente gosta de pesquisar etimologia de palavras para criar nomes pode ter essa ambiguidade é possível uma pessoa que é nobre que é tem alguma coisa de importante para a narrativa para o Dumbledore para a história e é uma pessoa que é um dogzinho que é fiel que é eu acho que dá para traçar as duas coisas como possibilidade olha aí também estava Tamaral querendo sempre conciliadora o melhor dos dois mundos e o primeiro nome dele Elfias em inglês é um diminutivo de Alfonso em português seria Afonso então por que a Lia não colocou o senhor Afonso Afonso Cacciorinho porque ela tinha três dias para traduzir esse livro todo mundo tinha feito traduções falsas da internet nesse momento estava todo mundo freneticamente louco para ler esse livro eu estava lendo todas as traduções que não eram da Lia nesse momento em memória de Alvo Dumbledore ele faz dote conheci Alvo Dumbledore aos onze anos de idade em nosso primeiro de Hogwarts sem dúvida o nosso interesse mútuo se deveu ao fato de ambos nos sentiremos deslocados eu contraíra a varíola de dragão pouco antes de chegar à escola embora embora não oferecesse mais contágio o meu rosto marcado e verdoso não animava ninguém a se aproximar de mim por sua vez Alvo chegar a Hogwarts carregando peso de uma indesejável notoriedade menos de um ano antes seu pai Percival fora condenado por um ataque selvagem e amplamente comentado a três rapazes trouxas Alvo Alvo tentou negar que o pai que morreria em Azkaban cometer o crime muito ao contrário quando reuni coragem para lhe perguntar ele me confirmou que sabia que o pai era culpado e se recusava acrescentar o que fosse sobre o triste caso embora muitos tentassem fazê-lo falar alguns até se dispunham elogiar a atitude do pai presumindo que Alvo também odiasse trouxas não poderiam estar mais enganados todos que conheceram Alvo atestariam que ele jamais revelou a mais remota tendência anti-trouxa na realidade seu decisivo apoio aos direitos dessa comunidade conquistou de muitos inimigos nos anos que se seguiram em questão de meses no entanto a fama pessoal de Alvo começou a eclipsar a do pai ao terminar o primeiro ano de Hogwarts deixara de ser conhecido como filho do homem que odiava trouxa e ganhou a reputação de ser o aluno mais brilhante que a escola já havia aqueles que tinham o privilégio de ser seus amigos se beneficiavam do seu exemplo além da ajuda e estímulo que sempre distribuía com generosidade mais adiante na vida ele me confessaria que já naquela época sabia que o seu maior prazer era ensinar Alvo não só ganhou todos os prêmios importantes que a escola oferecia bem como não tardou a se corresponder regularmente com as personalidades mais notáveis do mundo da magia contemporânea inclusive Nicolau Flamel o famoso alfinista bateu da metichote a renomada historiadora e o teórico da magia Adalberto Offens vários dos seus artigos foram acolhidos por publicações cultas como a transfiguração longe de desafios nos encantamentos o preparador de poções a carreira futura de Dumbledore provavelmente seria meteórica e a única dúvida era se chegaria ministro da magia embora futuramente se previsse com a frequência que ele estava às vésperas de assumir o cargo Dumbledore nunca teve ambições ministeriais três anos depois de começarmos a estudar em Hogwarts seu irmão chegou à escola e não se parecia a Bichford nunca foi dada a leitura e ao contrário de Alvo preferia resolver suas diferenças com duelos em vez de discuti-las racionalmente é porém um engano insinuar como alguns têm feito e os irmãos não fossem amigos davam-se tão bem quanto dois garotos assim indiferentes poderiam se dar e para fazer justiça a Aberforth deve-se admitir que viver à sombra de Alvo não pode ter sido uma experiência muito confortável ser continuamente ofuscado era um risco ocupacional que acompanhava seus amigos e não pode ter sido muito mais prazeroso para um irmão quando Alvo e eu concluímos os estudos em Hogwarts pretendíamos fazer juntos a viagem pelo mundo tão tradicional para visitar e observar os bruxos estrangeiros antes de seguir cada qual a sua carreira interveio porém a tragédia na véspera de nossa viagem a mãe de Alvo Kendra faleceu ligando ao filho mais velho a tarefa de chefiar e sustentar sozinho a família adiei a minha partida tempo suficiente para prestar as últimas homenagens a Kendra então iniciei a viagem solitário com o irmão e uma irmã mais jovens para cuidar e o pouco dinheiro herdado já não me havia possibilidade de Alvo me acompanhar aquele foi o período de nossas vidas em que mantivemos menos contato escrevia Alvo narrando talvez insensivelmente as maravilhas de minha viagem desde o episódio em que escapei por um tris de quimeras na Grécia até as minhas experiências com alquimistas egípcios as cartas dele me contavam alguma coisa de sua vida diária que eu percebi ser monótona e frustrante para um bruxo tão genial absurdo em minhas próprias experiências foi com o horror que soube quase no fim do ano de viagens que outra tragédia se abatera sobre a família a morte de sua irmã Ariana embora Ariana não gozasse de boa saúde havia tempo o golpe tão próximo à morte da mãe afetou profundamente os irmãos todos os que eram mais chegados a alvo em tempo entre esses felizardos concordam que a morte de Ariana e o sentimento de responsabilidade do irmão por esse desfecho ainda que ele não fosse culpado marcaram-no para sempre quando regrechei encontrei um rapaz que passara por sofrimentos de um homem mais velho alvo tornou-se mais reservado do que antes e muito menos alegre para aumentar sua infelicidade a morte de Ariana não conduzira a uma aproximação maior entre Alvo e Aberford mas ao afastamento com o tempo isso se rejoveria nos últimos anos eles restabeleceram se não uma relação íntima ao menos cordial desde então porém ele raramente falava dos pais ou de Ariana e seus amigos aprenderam a não mencioná-los outros escritores descreveram os triunfos dos anos seguintes as inúmeras contribuições de Dumbledore ao acervo de conhecimentos sobre magia inclusive a descoberta dos doze ouros para o sangue de dragão beneficiaram as futuras gerações do mesmo modo que a sabedoria que demonstrou nos muitos julgamentos que realizou durante o mandato de presidente na suprema corte dos bruxos dizem ainda hoje que nenhum duelo de magia jamais se igualou ao que foi gravado entre Dumbledore e Grindelwald em 1945 os presentes descreveram o terror e o assombro que sentiram ao observar aqueles dois bruxos extraordinários combaterem a vitória de Dumbledore e suas consequências para o mundo bruxo são consideradas um marco na história da magia comparável à introdução do estatuto internacional de sigilo e magia ou à queda daquele que não deve ser nomeado alvo Dumbledore jamais jamais demonstrava orgulho ou vaidade sempre encontrava o que elogiar em qualquer pessoa por mais insignificante ou miserável que fosse e acredito que as perdas que sofreu na juventude o dotaram de grande humanidade e solidariedade sentirei saudades de sua amizade mais do que poderia reconhecer mas a minha perda é desprezível se compararmos a do mundo dos bruxos é indiscutível que ele foi o mais inspirador e o mais querido diretor de Hogwarts ele morreu como viveu sempre trabalhando para o bem maior e até a sua hora final tão disposto a estender a mão ao garotinho com varíola de dragão quanto no dia em que o conheci aqui a gente vai começar então a desconstrução do mestre do nosso heróizinho Harry Potter a gente vai descobrir que o mestre dos magos era do mal o tempo todo calma não primeiro tem dúvidas dúvidas a gente vai descobrir que o Harry sabia pouca coisa da vida dele e tudo isso através do nosso Afonso vamos conhecer o segredo de Dumbledore uma coisa que o Afonso que o Afonso fala que eu acho interessante é que o Dumbledore se sentia deslocado na escola e quando ele fala isso assim ele explica né que é porque o pai dele tinha sido preso condenado o meu pai está preso eu sei que meu pai errou o meu pai está preso o que o Draco e o Dumbledore tem em comum quando ele são filho do recluso é sempre possível conciliar então mas apesar dessa explicação eu fico pensando eu fiquei pensando como o Harry no Dumbledore já nascido velho sabe e pensando gente como será que era o Dumbledore na escola será que ele já tipo falava pomposamente ele já tinha uma coisa meio tipo você está realmente me desrespeitando o senhor o Loninho e sei lá se ele não tinha uma atitude meio bizarra também assim não sei eu fiquei pensando em como era o Dumbledore não apenas pelo estigma mas de fato como ele lidava com outras crianças será que ele era criança mesmo ou será que ele já nasceu falando pomposa e educadamente eu gosto de imaginar uma criança viada né aquelas que sabe que tem assim uma autoestima muito boa até o momento que ela percebe que ela é viada daí ela fica introspectiva e se fecha no casulo olha aí será que temos um autorrelato aí nessa casa talvez a gente não sabe mas eu acho que eu gosto de imaginar que ele era Hermione em Hogwarts ele era meio fazia muita questão de estar agradando todo mundo e mostrava que ele porque assim a narração fala que muito rápido ele parou de ser conhecido como o filho do recluso e virou ou nada menos que o melhor aluno que passou pela escola ou seja ele era ainda mais brilhante que a Hermione ele era mais brilhante que o Merle se isso não for uma hipérbole que obviamente só uma hipérbole mas assim se ele era melhor do que a Hermione talvez queria se aparecer sim talvez ele amadureceu um pouco e não queria mais mas isso a gente só pode especular eu acho que o Dolce dá a entender que ele era uma pessoa humildona que ajudava todo mundo que precisava acho que ele era basicamente o que ele foi na idade antiga dele é porque o Dumbledore ele também não é muito modesto quando ele é velho então eu imagino que talvez mais jovem ele era menos ainda é talvez ele fosse mais arrogante mas eu não sei se eu não sei se é arrogante mas acho que sabe aquela pessoa esperta uma pessoa espertinha então é o que eu tô pensando não aquela arrogância mas aquela aura de eu sei mais do que todos vocês que ele sempre teve é isso que eu fico pensando se ele tinha já quando criança ou se quando criança ele era um pouco mais tímido era um pouco mais não faz você aí eu nem sei sabe pois é para a tristeza de todos eu tenho uma teoria de que o seu o namesake dele o seu chará o Percy talvez compartilhe algumas algumas características no caso nossa me recuso esse não é meu eu sei eu sei eu sei não mas não que ele era insuportável que nem o Percy mas é porque assim eu acho que o que eu acho que eles tem em comum os dois vêm de uma família que era de pessoas simples né ele se destaca naquela família e ele não quer ter tanto a vida com aquela família sendo que ele tá e aí acaba que ele não dá muita atenção para aquelas pessoas eu acho que talvez seja um pouco essa questão talvez ele se considere maior ou melhor do que a família dele como o Percy se considerava sabe e talvez tenha um pouco dessa distância assim das outras pessoas que ele tinha até porque eu gosto de imaginar que o Dumbledore tinha seus defeitos também né já criança porque ai gente perfeita e certinha também nem existe não acho que faz sentido essa parte mas eu não acho que eu acho que faz sentido a comparação mas que o Dumbledore não teria a postura que o Percy tinha o Percy era muito de agradar ele era muito de olha como eu sou bom olha para mim e isso eu acho que o Dumbledore não teria ele seria eu acho que ele seria mais tipo não sei fazer se quer que eu faço sabe assim mas tipo pragmático do que pomposo mas eu acho que essa coisa da relação com a família faz sentido porque o Dumbledore um arrependimento dele é esse mas já sente sentido sim sou obrigada a concordar isso é uma coisa que vai aterrorizar ele para sempre e para o resto da vida é e que daí com a questão toda da Ariana ele acaba se arrependendo muito como o Percy né quando ele viu a família dele toda lá na guerra ele falou eita minha galera tá morrendo e com o Dumbledore eu acho que foi nesse ponto e eu não sei nem se chegou a necessariamente ele se arrepender porque o que é descrito é que ele justamente ressentia né o Dumbledore quando ele teve que voltar quando a mãe dele morreu e ele teve que voltar para cuidar da irmã ele sentia ressentimento de não poder viajar de não poder sair de tipo ai tô preso aqui enquanto ele recebia as cartas do doguinho né explorando o mundo desbravando sete mares e matando a quimeras ele lá fazendo serviço de casa cuidando dos irmãos dele que eu acho que ele também sentia meio ausente da família né acho que talvez fosse inclusive o dog fala isso na carta dele ele fala assim ah eu fico triste que ele com certeza depois que perdeu o pai perdeu a mãe ele que era o arimo da família arimo de família acho que assim fala tinha que enfim fazer essas coisas que eram muito abaixo da generalidade dele né é gata mas é isso aí responsabilidade meu amor você acha que todo mundo vai ser Steve Jobs mas enfim aqui é a primeira vez que a gente ouve falar sobre essa questão do pai dele ter atacado três trouxas né e até o Doji fala que foi de uma forma selvagem e a gente sabe também que ele evitava falar sobre o assunto então era um tabu aí é e ele evitava falar sobre o assunto mas ele admitia que sabia que o pai era culpado e isso eu acho interessante também de revelar logo aqui nesse começo é é no caso é aquela parte daquela música que ele fala assim eu sei que meu pai errou o meu pai está preso pelos crimes que praticou gente eu não faço nenhuma ideia do que vocês estão falando amiga como assim você não ouviu nenhum episódio que a gente falou sobre essa música crime aparentemente esse é o primeiro dos 200 episódios bom e aí a gente vê que o pessoal ficava meio assim né ai o Alvo então ele deve ser igual ao pai dele eu dei os trouxas mas o Alvo sempre fez questão de deixar claro que não que não é isso é justamente aí também começa a demonstrar que daí ele não queria se envolver com as artes das trevas com o movimento antitrouxas but eles mencionam a Batilda Backshot e aí tem esse primeiro foreshadow aí entendeu então assim não tinha tendência antitrouxas mas tinha tendência pro Grindelwald tendência tia do mas eu acho que é uma informação que pouca gente sabe no mundo bruxo da Batilda ser tia dele acho que ela menciona ali quando fala que ele se correspondia com as pessoas influentes do mundo da magia ela inclusive que já era velha quando ele era adolescente então imagina o quanto que essa mulher não era velha em Relíquias da Morte é igual o Zagallo descanso em paz e também aí a hora que fala da Batilda falam do Adalberto Wofflin e esse cara aí é mencionado desde o Peter Filosofal também um dos gênios ali da magia e o Dumbledore ele era vamos dizer assim é como se ele tivesse seguido carreira acadêmica não tem universidade que a gente saiba no mundo mágico mas ele escrevia vários artigos para as revistas entre aspas científicas do mundo bruxo que todas tem nomezinhos com aliterações super fofinhas que a J.K. Rowling fez e que ali eu não tinha tempo para traduzir e aí nós recebemos mais informações sobre o Dumbledore por exemplo o fato dele nunca ter aceitado virar ministro mas vou ser chato aqui para fazer o personagem assim não quis ser ministro da magia da Grã-Bretanha mas ele topou ser em algum momento o fucking cacique da Confederação Internacional dos Bruxos o papel da venância a vicência então assim tecnicamente ele teve muito mais poder do que o ministro da magia pelo menos a gente não sabe o que de fato faz o cacique supremo mas ele tecnicamente sim se ele era escolhido com toda aquela pompa imagino que ele tem algum poder executivo ou alguma relevância para o mundo bruxo não, ele tem um poder judiciário eu acho que é esse justamente o problema do Dumbledore com o ministério eu acho que ele não queria ser político entendeu? acho que era esse o problema dele mas você acha que por exemplo o STF não é político não é um cargo político? ah eu acho que é mas teoricamente não é né? eu acho que é isso que a narrativa tenta passar mas rapidinho tem duas coisas que ele era o chefe ele era o chefe da Confederação Internacional dos Bruxos que é o que acontece lá no Segredo de Dumbledore com a Vicência que o Tilly se dobra para ele e tudo mais e também tem um Zengamote que esse sim é o Judiciário ele é a Corte Suprema dos Bruxos que julgam os casos importantes e tal então ele é chefe do Executivo e do Judiciário tá meu amor? ah peraí então eu confundi esse negócio aí da o que a Vicência foi não é a Suprema Corte é outra coisa é o que? é tipo o chefe da ONU? é a ONU como se fosse a ONU mas aí tem uma figura é menos político ainda então quer dizer né teoricamente no papel é a gente não sabe a questão é que é o que eu acho que a narrativa tenta passar eu acho que tem esse sentimento um pouco de antipolítica na narrativa exatamente por isso ah ele nunca quis se envolver com política ele estava sempre na área da educação ele queria ser professor mas atuou politicamente de muitas formas sim eu acho que isso talvez seja um erro fora da narrativa acho que isso é uma coisa da exigência eu acho que talvez não tinha sido levado em consideração que ele supostamente não queria nada não queria poder ou ele tinha medo de ser tentado pelo poder sendo que ele aceita o poder em duas instâncias dos poderes a questão pessoal que ele tinha com o poder era justamente e de novo isso é uma característica de narrativa antipolítica o poder corrompe então se ele chegasse a ser ministro da magia ele não sabia o que fazer mas a questão é que ele não deixou de ter atuação política esse é o ponto inclusive a ordem da fênix era isso ele tem que agir fora da do oficial porque assim tecnicamente claro que a gente não tem informações claras sobre o mundo bruxo como a gente gostaria mas ou talvez não gostaria pode ser que seja interessante ficar também no download mas assim de qualquer forma o Damodoro por exemplo ele tinha várias coisas que ele não gostava ele não gostava de ter Dementador em Azkaban ele não gostava disso não gostava daquilo mas assim ele poderia talvez ter feito coisas ou fez coisas que melhoraram a vida dos bruxos ou deixou de fazer coisas que melhoraram a vida dos bruxos e eu acho que talvez a narrativa não leva tanto isso em consideração ele como essa pessoa que tem essa possibilidade ou a capacidade de modificar o mundo eu acho que no próprio artigo da Rita ela fala que por que ele resolveu ser um mero diretor pra gente que tá acostumado com Hogwarts sabe a importância e a educação realmente parece que ela tá sendo super equivocada mas assim num mundo em que existem problemas de verdade coisas super sérias acho super genuíno ele resolveu ficar com a questão da educação mas assim o que ele fez também em Hogwarts pra ajudar com esses problemas entendeu não sei se é claro que eu não tô dizendo o que ele não fez eu tô só perguntando eu entendo mas é que a minha crítica não seria isso seria exatamente essa construção narrativa que coloca que o problema o que corrompe o que torna a pessoa do mal é o político virou político aí é do mal isso não significa que o Dumbledore não teve atuação política entende justamente enquanto diretor de Hogwarts que era uma instituição muito forte e ele retoricamente ele tinha muito mais a dizer ao ministro do que muita gente que não tinha o cargo que ele ocupava ele conseguia articular muita coisa politicamente assumiu o cargo então em Misergamote qual o nome do outro? Confederação Internacional Confederação Internacional então assim o fato de ele não ter entrado pra política mantém ele enquanto essa pessoa redimível porque ele não é político e é aquilo nessa narrativa de não ser político você leva as pessoas como Moro por exemplo ao poder que ele não é político e a pessoa tá tendo atuação política de fato na verdade mesmo que ela não esteja assumindo um cargo eu acho que é aí que a gente pode assumir que o Dumbledore tinha sim atuação política ele só não queria cargos mas ele literalmente tinha ação política tanto que ele tentava articular sempre que ele podia com o FUD que a gente viu acontecer mas eu acho que a questão aqui não é nem uma antipolítica por parte do Dumbledore é uma antipolítica do establishment sabe ele não queria ter um cargo político ele não queria ser a pessoa do executivo que vai administrar secretaria tomar fazer as coisas que o congresso vota eu não sei como funciona a política lá tá gente tô falando baseado aqui e muito menos como funciona no mundo da magia e se falar que no mundo mágico o ministro da magia ele não cuida só do executivo mas também do judiciário e do legislativo lá não tem a divisão de poder então pior ainda ele ia ter que lidar com muito mais gente ele ia ter que fazer muito mais concessões eu acho que a questão é que o Dumbledore não queria ter que conceder nada entendeu ele queria agir politicamente do jeito que ele achava que deveria ser feito eu não sei se isso é uma coisa positiva ou negativa mas eu não acho que faça muito sentido ele ser antipolítico porque ele é muito político tanto que a ordem é uma organização mas eu não digo que ele é antipolítica eu digo que esse é um tipo de construção antipolítica porque aqui até aqui a gente ainda tá construindo um Dumbledore que é pra pro leitor admirar e o leitor não admira não admiraria o Dumbledore se ele fosse político entende a ideia é colocar ele nesse lugar de olha mas ele não ele nunca quis se envolver com essas coisas minha crítica é mais a construção narrativa do que o personagem eu consigo entender isso hoje mas é que eu não sei se é que eu também não sou da Inglaterra não tem como eu saber mas como eu queria seria interessante saber como que era essa discussão o status quo zeitgeist na época do Harry Potter de como que as pessoas encaravam a política lá né porque aqui no Brasil não existia muito isso nessa época não acho que aqui era muito mais isso chegou um pouco mais tarde mas eu acho que isso é um discurso meio hegemônico que já existia ali nos anos 90 anos 2000 e eu pelo menos acho que fazia um pouco parte assim não sei se na Inglaterra mas da construção de personagens que são admiráveis serem meio antipolítica meio a o herói sempre age antissistema né ele sempre age fora das regras ele é sempre o policial que foi desligado e que vai resolver as coisas do jeito que o governo não precisa passar pelos entraves do governo agora eu vou ser um controverso vou ser com licença galera mas eu acho que isso se reflete muito no como a J.K. Rowling age né porque ela ela gosta de se envolver com grupos e criar instituições e fazer coisas fora do governo do establishment é isso que eu estou apontuando um pouco eu acho que tem a ver com a construção narrativa que tem a ver com a visão de mundo dela que é mais assim não, não adianta muito ir pro estado mas isso não significa que a atuação política não esteja lá é só você achar que porque tá no estado aí necessariamente virou, se corrompeu virou político virou do mal sabe é, agora pensando na Rowling faz mais sentido o que você falou a menos que ano que vem ela se candidate como vereadora de vereadora de Londres seria genial a gente descobre aqui também que o Dumbledore tinha um irmão que é uma coisa que a gente não sabia e a irmã né e vários outros detalhezinhos que o Elifaz e ele tinham planejado fazer uma viagem que ele diz que é tradicional entre os bruxos de dar uma meio que uma volta ao mundo depois de se formar pra conhecer os outros países mas que deu tudo errado início de um sonho deu tudo errado a mãe do Dumbledore acabou morrendo um dia antes deles irem viajar e aí o Alvo teve que ficar pra cuidar dos dois irmãos mais novos o Cody usou uma palavra que eu não conheço mas é isso aí que ele virou a remo de família isso é porque eu sou filho único quando eu fui servir o exército as pessoas disseram se você não quiser servir é só você dizer que você é a remo de família que você é a pessoa responsável pela sua casa e como eu era a única pessoa que tinha um emprego formal de fato na época eu usei essa carta só que não deu certo eu tive que umas seis vezes até ser pensado queriam me mandar pra todos os quartéis possíveis e imagináveis eu não usei carta nenhuma porque aqui ninguém é chamado graças a Deus eu não fui obrigada a isso olha aí o privilégio desculpa gente a ditadura é feminista a gente é cavaleiros e a gente não precisa servir o exército a gente mantém esse privilégio aí mas o Cody falou uma coisa muito engraçada repita aí pros nossos ouvintes não pois é imagina o Dumbledore o maguezinho de 17 anos que nem queria ter filho só queria rodar o mundo e enfim fazer show na boate bater cabelo e ele é obrigado a ficar em casa tendo que cuidar dos irmãos sendo que filho ele não queria imagina né a frustração dessa homossexia eu acho que aqui é um bom lugar pra gente comentar sobre eu acho que não não há espaço para discordâncias comigo porque obviamente o Elifaz e o Alva estavam tendo um casinho né caminho a vez ou pelo menos era aqui não sei se é um casinho romântico mas talvez era aquela coisa assim ai eu queria uma moda hoje ai claro 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 Alva você vai usar sua mão hoje esse pra mim era o segredo de Dumbledore que a gente teve eu acho bastante possível que essa fanfic já exista mas ai gente eu nunca tinha pensado por esse lado não porque assim o Elifaz ele continua muito 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 fiel sabe não ia ter nem um ressentimentozinho assim porra te mamei um tempão e você vai atrás do Grindelwald não mas quem foi embora foi ele é verdade é por isso que eu acho que o Dumbledore ficou tão potente poxa o boy foi o boy foi viajar e tal e eu tô aqui certeza que o Elifaz encontrou o boy foi pra São Paulo aproveitar no carnaval em São Paulo sei lá porque é o sonho das gays de cidade do interior né conhecer São Paulo você pode ser quem você é você chega aí você vai pra qualquer lugar o Elifaz foi pra São Francisco conheceu um boy lá muito gostosão e largou o Dumbledore por isso que o Hanso tava só do Dumbledore pro Elifaz não do Elifaz pro Dumbledore isso o Elifaz nesse momento tava muito ocupado sentando em algum lugar sentando por aí não mas eu acho que talvez eu acho que pode ser tanto que sim tanto quanto não eu acho que se ninguém vai ganhar nem vai perder exatamente agora eu tô fazendo aqui uma praia da Tabata mas dá pra ler eu acho tanto quanto principalmente porque a D&Q nunca quis dizer nos livros que era uma coisa que eu acho que eu tava até falando com vocês no grupo eu acho que nessa peça especificamente aqui da Rita em que ela está tentando atrair os seus leitores se isso não fosse a história narrada do jeito que ela está então obviamente tô saindo um pouquinho da narrativa acho que com certeza ela não ia perder um detalhe juicy assim sabe tipo assim o Dumbledore que nunca teve uma mulher e que a gente nunca ficou sabendo de não sei o que e que houve boatos que não sei o que que não sei o que ela muito muito certeza ela ia mencionar alguma coisa nessa entrevista aí mas a gente sabe que enfim a D&Q Rowling não teve a não teve a coragem da Anne Rice quando fez entrevista com o vampiro Harry Harry não conseguia ver ainda porque ainda não tinha completado seus 17 anos mas em um parágrafo escrito em letras vermelhas somente visível aos bruxos maiores de idade se lia e além de uma relação estranhíssima com o garoto Potter você sabe muito bem que a solteirice de Dumbledore não era exatamente um celibato ou ainda se tratar de um bon vivant que preferia vários casos com moças a um casamento estável não no capítulo 13 eu coleto relatos de várias pessoas bem informadas dos acontecimentos da vida alheia de que Dumbledore não era chegado nas moças estamos falando de um homossexual oh my tinha relações com homens do sigilo não gostava da fruta e relacionava com múltiplos homens era um grandissíssimo sodomita degenerado um sem vergonha e que depois de ter seu coração e outras partes destroçadas por Grindelwald sim de uma forma íntima e romântica ele nunca mais conseguiu se relacionar com ninguém a não ser de uma forma casual e lipidinosa Elphius Doge sem perceber as implicações dos seus relatos deixou escapar que escutava ações estranhas pelos banheiros de Hogwarts e isso muito antes do aparecimento da Murtax Jemmy e relatou que via Dumbledore frequentando os vestiários de Quadribol mesmo sem ter subido numa vassoura sequer uma vez na vida mas é claro que se você quiser mais informações você vai precisar com quando a Rowling revelou que a Dumbledore era gay lá naquele lugar que ela falou pela primeira vez foi em 2007 quebrou a internet o povo aplaudiu ela e ela falou que ficou impressionada porque ela achou que a reação seria diferente mas num ambiente controlado né J.G. Rowling só seus fãs existiam se você fosse numa igreja talvez fosse o que você esperava também seria muito bom senso dela falar isso numa igreja irmãos mas tá vamos lá seguir para as informações que o Harry descobre que é sobre a morte da irmã mais nova do Dumbledore que abalou a relação dos irmãos mas o Elifas diz que os dois voltaram a se relacionar bem depois de mais velhos e aí eu me pergunto será que por causa da questão do Credence e eu gostaria de acreditar que sim foi ali que eles se religaram ah eu não sei pra mim se grande Dumbledore não é canon não oxe não existe pra mim não é canon não começa que a data tá errada mas tudo aquele enfim não vou entrar nisso agora mas mas entrou mas bate com a com a questão da data que ele fala aqui que eles meio que voltaram a se tolerar mas acho que não foi quase próximo já da do de agora tipo de agora que ele morreu não porque justamente o eles morreram obrigado o Abbefort tá lá no caldeirão furado né então eles devem se falar ali eles moram pertinho javali cabeça de javali é isso errei o barco mas eles devem se falar eu imagino que eles durante ali o duelo com o Grindelwald é justamente quando o Abbefort percebe que ok acho que o Dumbledore não é mais amigo desse cara acho que talvez tudo bem agora então e acontece alguma coisa entre segredo de Dumbledore e relíquias que faz eles se afastarem novamente porque o o Burford tem muito rancor no Dumbledore aqui né no final desse vídeo então mas é o que ele fala eles reataram a cordialidade não viraram melhores amigos mas eles estão bem amiguinhos em segredos é que ainda vai acontecer o inevitável né ainda vai acontecer uma coisa muito é o Credence vai morrer é isso que eu por que eu digo que eu vou ter que entrar nisso não sei se eu quero não faz sentido algumas coisas se esforça abre seu coração o princípio da caridade mas eu te veja é dito que eles não se veem por um tempão aí eles se veem entendeu aí tipo ai não eu teria que ter as informações aqui pra poder argumentar direito mas tá bom depois a gente fala sobre isso quando a gente for falar sobre o episódio do Aberforth você pode pesquisar essas coisas e vir reclamar porque aqui também vai só mencionar né são só mencionados os fatos é e o Aberforth a gente não sabe mas tá espiando lá no espelho que é uma coisa que eu vou dar isso pro filme do Segredo de Dumbledore que ele também tem uma ligação com espelhos não somente com cabras mas também com espelhos ele já passa mensagem por espelhos desde 1920 e pouco como é que vocês acham que o Aberforth convenientemente chegou a posse desse espelho provavelmente o Dumbledore deixou com ele o Dumbledore o Dumbledore porque as coisas do Sirius ficaram lá na sede da Ordem né não mas aí o Mundungo revirou ele comprou do Mundungo ele fala isso ah é mas tipo e como que ele sabia vou comprar aqui esse pedaço pois é vou comprar aqui esse pedaço de espelho assim que ninguém sabe o que que é porque é um vídeo baratinho então ele não sabia mas o segredo de Dumbledore resolve isso que ele fala ele tinha uma relação com espelhos que se comunicam então faz sentido entendeu é uma coisa que foi respondida ano passado da Miris tá bom eu gosto só sei que assim aí depois vou mudar de assunto dos espelhos porque tá puxado mas a gente tem também a menção pela primeira vez depois de a gente ver lá no sapo de chocolate na pedra filosofal do duelo entre o Dumbledore e o Grindelwald então isso vai ganhar algum destaque nesse livro começa aí o foreshadow pra história do Dumbledore com o Grindelwald que eu queria pontuar que me parece muito muito engraçado o quanto que a história do Dumbledore foi intrigante pra Rowling sabe porque assim é legal e é interessante a gente saber os fatos da vida dele mas não é necessariamente muito pertinente nesse livro tudo bem que ele acabou de morrer mas a história do livro poderia muito bem passar só com esse começo aqui entende a gente saber alguns fatos algumas coisas da vida do Dumbledore e aí segue a vida que segue eu acho que ela ficou muito muito empolgada escrevendo a vida do Dumbledore tanto que ela resolveu fazer Animais Fantásticos pra isso sabe assim e meteu o Dumbledore no meio da história do Newt por exemplo eu acho que ela meteu o Newt na história do Dumbledore na verdade a Warner falou já que a gente vai adaptar vamos adaptar Animais Fantásticos ela falou nossa por que eu não conto aquela história que é a minha história favorita sabe eu acho realmente que ela se empolgou muito escrevendo a história do Dumbledore e é por isso que eu comeia esse livro de um jeito eu acho narrativamente um pouco fora de lugar e por isso que a gente tá tendo Animais Fantásticos agora pelo tanto que ela gosta da história sabe não sei o que vocês acham então eu acho que realmente é uma história muito interessante que ela tava querendo entrar eu acho que muita coisa e obviamente ela não tinha pensado ainda nessa questão do Credence e tal quando tava escrevendo Relíquias mas eu acho que Casa combina sim com esse livro porque como eu falei é um momento de crescimento do Harry que o Harry tá sozinho agora então acho que um dos temas muito importantes desse livro eu acho é o Harry não ter mais a figura em cima de um pedestal do mentor dele sabe eu acho que ele vai desconstruir isso pra construir de novo o Dumbledore que vai ter um papel super importante também lá no limbo dele então eu acho que o Dumbledore ele se afasta do Harry no momento que o Harry cresce como uma pessoa independente que tá super sendo trabalhado nesse capítulo com essa passagem do Harry do antes e agora e maioridade disso aqui então acho que é um tema que casa sim não eu não digo que não casa faz sentido contar a história do Dumbledore e faz sentido que o Harry tenha um luto a respeito dessa história eu só acho que tem um papel é meio que um subplot muito maior do que precisava ser assim tá sempre ao longo do livro vai aparecendo e aparece a entrevista e aparece a Rita Skeeter e aparece o Dumbledore no limbo e assim poderia ser esse começo e o final no limbo sabe não precisava permear a história desse tanto é porque eu acho que a relação do Dumbledore com as relíquias é muito importante por esse livro também porque o Dumbledore ele vai ser importante também quando a gente for conectar ele com Grindelwald e a gente precisa saber dessa história então tem a questão da varinha que vai atrás que tá no pósito do Grindelwald que era do Dumbledore entendeu então acho que sim é uma ela que consegue costurar eu acho de um jeito que faz caber tanto na questão pessoal do Harry quanto na história da relevância da varinha quanto na questão do sabe da que a gente tava querendo saber do Dumbledore que morreu que será que ele morreu mesmo que até parece um pouco esse questionamento no livro eu acho que é muito pertinente a história do Dumbledore porque a obra inteira é sobre a falha moral dos personagens principalmente desses três ou quatro personagens que são o Dumbledore o Harry o Snape e o Voldemort como que o bem e o mal se juntam em todo mundo sabe e como que a gente tem a capacidade de nós mesmos decidir qual o caminho que a gente vai seguir que tá dentro da gente já e aí a história do Dumbledore aqui ela vai servir pro Harry primeiro pro Harry se afastar dessa imagem do mito que ele tinha do Dumbledore e aí ele reconstruir um pouco da relação que ele tinha que ele tem com a família dele com os os Sirius com os amigos com todo mundo que morreu que daí ele vai encontrar lá na floresta e depois construir de novo só que dessa vez aceitando o assim o quão cinza o Dumbledore é e isso ajuda ele a entender que ele também é cinza que todo mundo é cinza e que a questão é justamente essa em todo mundo eu acho que é muito importante a história do Dumbledore sim eu não acho tá eu a parte que eu discordo eu não acho que não seja importante que você falou faz todo sentido só o que eu acho é que e pra narrativa faz sentido mas me parece que ela construiu a história com base na história do Dumbledore e talvez se ele se não tivesse permeado ao longo da história tanto assim ela teria outros recursos narrativos pra usar e não precisaria da história o meu ponto é esse é como se ela tivesse construído uma história que foi muito muito nossa vou conseguir ligar tudo e ela ficou muito empolgada assim e aí falou mano preciso contar a história inteira e foi fazendo Animais Fantásticos é um pouco essa sensação que eu tenho eu não acho que seja irrelevante eu só acho que ganha um papel na narrativa muito maior porque ela começou a se empolgar com a história entende não sei eu fiquei com essa impressão e por que você tá dando um valor negativo a isso porque eu acho legal não tô dando não ah tá você tá só perguntando o que vocês acham é uma impressão que eu tenho porque assim eu tô realmente presumindo o que se passa na cabeça dela sabe eu posso tá erradíssima mas eu tenho essa sensação de que ela ficou muito 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 mais empolgada com a história do que às vezes até precisava é só isso é tá entendi o ponto negativo é que eu acho que talvez porque também você falou que talvez não coubesse nesse livro essa história toda né é eu acho que cabe eu acho que talvez a gente precisaria entrevistar ela pra saber mas talvez a intenção dela fosse essa desde o começo de contar a história de um personagem falho assim como o Dumbledore e que já morreu que não tá ali pra se defender né ah sei lá eu gosto não tô entendendo o hate nossa e a sensação de ler essas coisas pela primeira vez também vocês lembram tipo assim gente o Dumbledore não era sim é muito interessante mas então é isso que eu tô falando talvez tenha uma carga negativa exatamente por isso porque eu gosto muito da história do Dumbledore mas é que eu não sei se eu achava tão relevante quando eu tava lendo eu tava meio tipo tá tá mas ele vai achar a próxima a próxima crux gente onde que tá as coisas eu tava muito mais envolvida com a história do presente do que com a história do Dumbledore então tava meio tipo tá bom não quero saber talvez eu também tenha sentido um pouco é isso que eu quero dizer hoje em dia lendo e entendendo a narrativa e tal faz todo sentido o que você falou Igor é só que na hora enquanto eu lia eu realmente lembro dessa sensação de tá assim ai meu Deus tem monólogo de três horas do Dumbledore agora eu quero só saber se o Harry vai morrer ou não sabe assim é tipo isso ah nesse sentido entendi ele interrompe o ritmo vamos dizer assim como se fosse um momento de estoa do presente foi isso que eu quis dizer com cabe se cabe na história porque eu me lembro de sentir que quebrava o ritmo da história é que eu gosto tanto que talvez resolva sabe esse problema pra mim não faz sentido então e hoje eu acho que hoje nem me incomoda mais tanto mas eu me lembro de sempre ficar com esse incômodo um pouco quando eu leio falando nisso eu lembro um pouquinho também de quando eu tava lendo e o Harry tava indo pra batalha de Hogwarts né passando lá pelo cabeça de Javali e ai o cara começa a fazer terapia dele falando com os meninos falando pelo amor de Deus moço pode me contar isso depois realmente eu preciso mesmo entrar em Hogwarts agora pra poder achar um negócio que eu não sei nem o que que é então assim se o senhor pudesse segurar um pouquinho tá aí eu volto aí eu sou eu a gente toma um chá é um pouco essa sensação exatamente se eu não morrer eu acho um terapeuta tem o número de um ótimo porque o capítulo todo ele contando uma história entendi amiga agora entendi eu acho que pode ser que na primeira leitura eu tenha tido também essa intenção essa impressão porque realmente né era o último livro tava todo mundo querendo ler mais rápido do que a velocidade da luz e isso tava no caminho né ninguém perguntou né então mas o problema foi talvez ela devesse ter colocado um esse negócio essa entrevista da Rita Skitter no final do livro passado pra gente saber que ia vir isso sei lá e aí a gente não esperar só a conclusão da história e sim também esse desenvolvimento não sei ah então eu ainda acho que é importantíssimo pro desenvolvimento desse livro essa história eu só não sei se se precisava de tanta história tanto tanto suspense ah amiga precisava precisava não história suspense assim ah mas então o que que é mas o que que aconteceu podia ter só o monólogo do final do Dumbledore ah não amiga é é não sei tenho mixed feelings eu gosto da história também do Dumbledore é só uma confissão aí desculpa aí gente você tava esperando o final do da série e você recebeu um livro novo com coisas novas pois é mas é porque eu acho mais interessante também além do que só saber os fatos do que de fato aconteceu é essa esse conflito das informações sabe a Rita fala um negócio e o cara fala outra coisa e o que que será que é será que o Dumbledore era isso mesmo sabe esse negócio do porque é muito parecido com quando a gente começa a crescer e a gente começa a questionar os nossos mentores também a gente começa a perceber que nossos pais não são perfeitos e que as pessoas que estão ao nosso redor também não são tudo aquilo aí você fica e tal uma das coisas que quando o Harry ele acaba de ler ele fica pensando assim poxa interessante que eu nunca perguntei a história do Dumbledore nunca perguntei nada da vida dele e acho que parece que ele tá se dando conta assim tipo nossa que coisa né nunca me contou mas ele teve uma história ele tinha uma vida ele estudou em Hogwarts ele nem sempre teve o cabelo branco e isso é uma é um momento assim de crescimento acho muito grande também né tem essa essa realização essa percepção de que todos os adultos já foram crianças também o Dumbledore presente era suficiente pro Herne e a partir de agora com todas as questões que ele precisa resolver que o Dumbledore deixou pra ele resolver ele precisa do Dumbledore do passado ele precisa descobrir a origem do Dumbledore pra pra desvendar tanto o mistério do das relíquias que até agora não apareceu mas também o negócio da varinha e outras coisas importantíssimas desse livro eu acho que o problema talvez seja que a gente só vai entender como tudo isso se conecta no final e aí a história do Dumbledore no meio do livro parece lombadas que estão nos impedindo de chegar até o final chegamos aqui numa síntese olha só que bonito conciliação é tudo gente é por isso que a gente votou no Lula e também gente falando nessa questão do Harry nunca do Harry se dar conta que ele nunca perguntou pro Dumbledore sobre a vida dele a não ser por aquela pergunta lá do Espelho de Gizade as vezes eu fico perguntando se o Harry também nunca se preocupou muito com a vida dos outros ele sempre foi muito centradinho na vida dele ele não sabia das fofocas do Neville ele também nunca perguntou nunca ficou perguntando da vida das pessoas ele é ele é bem vamos dizer assim autocentrado ele é low profile eu não sei se isso é uma característica do Harry totalmente só como personagem ou talvez isso tenha aí é claro uma total especulação não conheço a pessoa de Rick Rowling mas eu tenho a impressão de que ela também tenha um pouco desse perfil de não se interessar tanto pelas pessoas ao seu redor pesado não se importar com as pessoas não estou dizendo que ela não se importa com as pessoas estou dizendo ela não se portar com a vida das pessoas de ser assim que nem o Harry meio desligado pode ser mas acho que a gente não tem nenhuma evidência disso é a única coisa que estou lendo como uma possível é o Harry que é o protagonista que tem essa postura mas pode ser só uma coisa que ela caracterizou ele não eu acho que o Harry é assim como uma ferramenta literária eu acho que é muito mais fácil as pessoas se conectarem com esse personagem e também é muito mais fácil dela evoluir a narrativa através de um personagem apático é e é assim que daí fica justamente mais conveniente para a narrativa quando as informações vão chegando até ele né aí ele não pergunta nada para ninguém não se interessa por nada e aí chegou uma chegou outra torna a situação muito mais misteriosa que é uma intenção da narrativa construir um mistério em volta de uma situação porque apesar de ele não se interessar por babados e fofocas eles são basicamente xerox homens de Hogwarts tá o Harry, Rony e Hermione querendo meter o nariz em tudo quanto é informação sempre e o Rony e Hermione eles não são assim né eles são fofoqueiros eles querem descobrir tudo e é importante que seja uma terceira pessoa não o narrador que tenha essa atitude e eu acho que isso se reflete também naquela questão que as pessoas criticam muito né que o Harry não liga para os elfos escravizados o Harry não liga para a eugenia do mundo bruxo não sei o que mas não é que ele não liga é que ele tem essa ele é esse personagem né que ele dá espaço para as coisas chegarem nele sem muita investigação sem muita intervenção dele é tudo meio apático e quem vai interpretando o mundo são as pessoas em volta dele ele é leonino não é aquele não sei o que significa mas gente as descobertas sobre o papacito não param por aí o Harry vai descobrir novos babados através de uma entrevista com nada mais nada menos que a queridíssima Rita Skeeter que está prestes a lançar uma biografia do Dumbledore pode entrar Rita e ela promete detalhes quentíssimos da adolescência e da vida familiar do Dumbledore e se vocês soubessem ficariam enojados é assim como o Elifas ele também está enojado diz que só tem baboseira e a Rita responde bom este velho caduco está pedindo direitos por serianos então vocês não deveriam ligar para o que ele fala ela fala tem alguma expressão que eu tenho para mim que pode ser alguma coisa que se perdeu na tradução eu também não consegui descobrir o que é mas só uma impressão de que quando ela diz que o cara estava tão gagá que ele achava que a gente estava no fundo do lago ele estava falando para eu ter cuidado com as trutas que parece uma coisa totalmente louca que ele está dizendo pode ser que tenha talvez algum sentido que ela que não pegou pode ser a Rita ou a Lia as duas eu acho que a Rita não pegou e a Lia muito menos e também tem uma expressão muito legal que eu achei que o o Doge fala que não daria para encher uma cartinha de sapo de chocolate com as verdades que ela fala não importa que ela escreve 900 páginas de livro mas não daria para encher nenhum parágrafo de coisas que eu não ia ler achei engraçado mas achei levemente ofensivo com os sapos de chocolate coitados como assim não temos conteúdo temos muito conteúdo aqui mas é só um resuminho não daria para fazer um resumo da casa elefante Rita Skeeter é muito mais simpática e sensível em pessoa do que os seus já famosos e ferozes retratos a bico de pena poderiam sugerir recebendo-me a entrada de sua casa aconchegante ela me conduz diretamente à cozinha para uma xícara de chá uma fatia de bolo inglês e nem preciso dizer um caldeirão fumegando com fofocas frescas naturalmente Dumbledore é o sonho de qualquer biógrafo diz Skeeter com sua vida longa e plena tenho certeza de que meu livro será o primeiro de muitos outros Skeeter certamente agiu com rapidez seu livro de 900 páginas foi concluído apenas 4 semanas após a misteriosa morte de Dumbledore em junho pergunto-lhe como conseguiu esse feito de velocidade ah quando se é jornalista de longa data trabalhar com prazos curtos é uma segunda natureza eu sabia que o mundo dos bruxos exigia uma história completa e queria ser a primeira a satisfazer essa demanda menciono os comentários recentes e amplamente divulgados de Eliphas Dodge conselheiro especial da suprema corte dos bruxos o Wiesengamot e amigo de longa data de Alvo Dumbledore de que o livro da Skeeter contém menos fatos do que um cartão de sapos de chocolate Skeeter joga a cabeça para trás dando uma gargalhada queridinho doginho lembro-me de tê-lo entrevistado há alguns anos sobre os direitos dos sireianos que Deus o abençoe completamente gagá parecia achar que estávamos sentados no fundo do lago Windermere e não parava de recomendar que eu tivesse cuidado com as trutas contudo as acusações de imprecisão feitas por Eliphas Dodge encontraram eco em muitos lugares será que Skeeter julga que quatro breves semanas foram o suficiente para captar um retrato de corpo inteiro da longa e extraordinária vida de Dumbledore a minha cara responde ela abrindo um largo sorriso e me dando um tapinha afetuoso na mão você conhece tão bem quanto eu a quantidade de informações que pode gerar uma bolsa cheia de galinhas uma recusa em aceitar um não e uma pena de repetição rápida as pessoas fizeram fila para despejar as sujeiras de Dumbledore nem todas achavam que ele fosse tão maravilhoso assim sabe ele pisou um bom número de calos de gente importante mas o velho doginho esquivo pode descer do seu hipogrifo porque tive acesso a uma fonte que faria jornalistas negociarem as próprias varinhas para obter alguém que jamais fez declarações públicas e que foi íntimo de Dumbledore durante a fase mais turbulenta e perturbada da sua juventude a publicidade que antecede o lançamento da biografia de Skeeter certamente sugere que o livro reserva surpresas para os que acreditam que Dumbledore levou uma vida sem pecados perguntei-lhe quais foram os maiores que descobriu francamente Beth não vou revelar todos os destaques antes de as pessoas comprarem o livro mas posso prometer que alguém que ainda pense que Dumbledore era alvo vai acordar assustado digamos apenas que ninguém que o tenha ouvido vociferar contra você sabe quem sonharia que ele próprio lidou com a arte das trevas na juventude e para um bruxo que passou a vida pedindo tolerância ele não era exatamente indulgente quando mais moço sim senhora alvo Dumbledore teve um passado sombrio isso para não mencionar sua família muito suspeita que ele tanto se esforçou para ocultar pergunto se Skeeter está se referindo ao irmão de Dumbledore Abe Forth cuja condenação pela suprema corte dos bruxos por mau uso da magia causou um pequeno escândalo há quinze anos Abe Forth é apenas o topo da estroveira não não estou falando de coisa muito pior do que a predileção de um irmão por badias pior mesmo do que a mutilação de um trouxa pelo pai coisas que Dumbledore não pôde abafar os dois foram condenados não estou me referindo a mãe e a irmã que me intrigaram uma pequena pesquisa desenterrou um verdadeiro ninho de maldades mas como digo você terá que esperar pelos capítulos de nove a doze para conhecer os detalhes o que posso adiantar agora é que ninguém estranhe que Dumbledore nunca tenha contado como fraturou o nariz apesar dos torpes segredos da família será que Skeeter nega a genialidade que conduziu Dumbledore a tantas descobertas da magia ele tinha cabeça embora muitos agora questionem se realmente mereceu sozinho o crédito por suas supostas realizações no capítulo dezesseis transcrevo a afirmação de Ivor Dylonsby de que ele já teria descoberto oito usos para o uso do sangue de dragão quando Dumbledore tomou emprestado os seus estudos atrevo me a replicar que a importância de algumas realizações de Dumbledore não pode ser negada e a famosa vitória sobre Grindelwald ah foi bom você ter mencionado Grindelwald respondeu Skitter com um sorriso irresistível acho que aqueles cujos olhos umedecem de emoção com a magnífica vitória de Dumbledore devem se preparar para uma bomba ou talvez uma bomba de bosta realmente fede bastante só posso alertar para a dúvida com relação ao duelo espetacular que nos conta a lenda depois de lerem o meu livro as pessoas talvez sejam obrigadas a concluir que Grindelwald simplesmente conjurou um lenço branco na ponta da varinha e se entregou Skitter se recusa a revelar outros detalhes sobre o intrigante assunto portanto abordamos a relação que sem dúvida mais fascina os seus leitores ah sim dedico um capítulo inteiro a relação Potter Dumbledore há quem a considere doentia e até sinistra repito mais uma vez os seus leitores terão de comprar o meu livro para saber a história completa mas pelo que ouço dizer é um ponto pacífico que Dumbledore tomou um interesse anormal por Potter se isso realmente visava o bem do garoto é o que veremos certamente não é segredo que Potter tem tido uma adolescência excepcionalmente perturbada perguntei se Skitter ainda mantém contato com Rewy Potter a quem entrevistou com sucesso no ano anterior em furo de reportagem em que Potter falou exclusivamente de sua certeza sobre o retorno de você sabe que ah sim construímos um forte vínculo o coitado do Potter tem poucos amigos verdadeiros e nos conhecemos em um dos momentos de maior desafio de sua vida o torneio tribruxo provavelmente sou uma das poucas pessoas vivas que podem afirmar conhecer o real Harry Potter A resposta nos leva diretamente aos muitos boatos que continuam a circular sobre as últimas horas de vida de Dumbledore Será que Skitter acredita que Potter estava presente quando ele morreu? Bem não quero falar demais está tudo no meu livro mas testemunhas oculares no castelo de Hogwarts viram Potter saindo de cena instantes depois de Dumbledore cair saltar ou ser empurrado mais tarde o garoto prestou depoimento acusando Severo Esteip um homem com quem ele tinha conhecida inimizade será que as coisas são como parecem ser? caberá a comunidade bruxa julgar depois de ler o meu livro a essa nota intrigante eu me despeço não há dúvidas de que Skitter escreveu um best seller de ocasião enquanto isso as legiões de admiradores de Dumbledore talvez estejam apreensivas com o que em breve será divulgado sobre seu herói aqui a gente vai ficar sabendo pela primeira vez que o nosso alvo Dumbledore lidou com artes das trevas na juventude cancelated ele também se meteu com o cultismo ele também fazia parte de um grupinho de bruxarias adolescente ela ainda faz um tweet ele fazia parte da buff a Rita ainda faz um tweet que ela fala pra um bruxo que passou o resto da vida pedindo tolerância ele não era exatamente indulgente quando era mais moço foi pego a gente não sabe ainda mas ele queria subjugar os trouxas pelo bem maior pois é e aqui começa esse foreshadow então de como que ele vai lidar com as artes das trevas de como que e aí então começa esse mistério né construir a história do Dumbledore e coloca essa pulguinha atrás da orelha do Harry que ele nunca soube nada da história do Dumbledore inclusive nada sobre as terças o Harry fica tipo puto é mas por enquanto ele só fica puto né ele não acredita em nada vai falar mas vai ser mais pesado outra coisa que é revelada aqui é que tem uma história por aí rolando que o Aberforth tem alguma coisa com bots experimentos o fandom tem certeza que os experimentos eram sexuais o que vocês acham? eu não sou capaz de opinar eu não sei se a narração faz menção a isso de propósito ou se a gente que é maldoso que tem essa essa interpretação eu acho que a Rowling é maldosa e ela quis entender isso sim porque alguma coisa no parágrafo que isso é mencionado também menciona que ele foi julgado né há um tempo atrás inclusive não muito tempo pouco tempo e aí ela menciona esse negócio com bots então também pode ser alguma coisa mencionar que ele sei lá fez alguma magia que tinha a ver com cabras e isso fez ele ter que enfrentar um julgamento eu só sei que daí assim foi contando um monte de coisa um monte de coisa e nunca ninguém contou a história do bode eu tô muito triste eu tô aguardando em Animais Fantásticos alguém explicar porque que Aberforth e bodes tem algum tipo de correlação ainda não apareceu nenhuma unidade de menção exato já pensou se eles conseguiram tirar o obscuro do Credence e colocar no bode um bode expiatório eu não sei se vocês sabem aquele momento ocultismo com o Junior Code que um dos motivos que o bode é o símbolo do satanismo do ocultismo porque no judaísmo vamos dizer assim original o sacerdote ele fazia uma cerimônia que ele passava todos os pecados das pessoas pra dois bodes um era sacrificado e o outro era lançado no deserto com metade dos pecados das pessoas que esse era o scapegoat o bode que vai ter a expiação vai ter os pecados e aí no caso o satanismo o ocultismo ele faz juiz a esse bode que é levado tipo assim ele é libertado com esses pecados e vamos dizer se ele não foi sacrificado gente então pra mim é isso confirmado referência religiosa mais uma o obscuro tava no bode e o ministério descobriu repassem outra coisa que a Rita quer falar no livro dela quer não ela vai falar é sobre a Kendra e a Ariana que a gente já comentou aqui a relação do Dumbledore com o Grindelwald e a relação doentinha do diretor com o Harry e eu acho que faria muito sentido ter mesmo aquela coisa bizarra aquela associação que os conservadores fazem né da homossexualidade com a pedofilia aham aham ai com certeza esse velho viado ai tá dando em cima do aluno criança do menininho e eu acho interessante a gente releir isso né agora depois da declaração do Jakey de que o Dumbledore era chegado não era chegado na fruta ele de que tipo isso ganha um peso maior né justamente por essa associação dos conservadores reacionários dessa questão né mas isso pode ter passado despercebido por muita gente quando tava lendo isso daí sim e o que eu acho muito interessante é que sempre que eu pego textos da Rita me dá vontade de ficar fazendo várias análises assim de como constrói o discurso sensacionalista sabe porque as vezes não era nem uma questão pra ninguém e de repente passa a ser uma questão só pela forma como ela formula a frase sabe o refrigerante Pepsi Cola está usando células de fetos abortados pra fazer adoçante vocês sabiam? de repente vira um problema que ninguém sabia que precisava existir eu vejo muito do olavismo assim na na forma como o profeta nessa matéria e a Rita escreve né é sempre muito adjetivado e sempre muito adjetivado e pra chamar atenção e pra chocar informações que você não sabe e os segredos que ninguém te contou e é muita tautologia assim a gente vê isso na esquerda hoje em dia também sabe nossa isso é um grande crime isso é muito absurdo não gente crime e absurdo já é ruim tá não precisa ficar dando graus pras coisas pois é mas é uma tentativa de se apropriar desse tipo de discurso porque é um discurso que chama atenção né e sempre que eu vejo já me irrita só de ler porque eu já fico ai meu Deus olha essas palavras e a Rowling escreve muito bem porque ela como a gente já mencionou ela lidou bastante com isso ela tem muitas críticas a isso então é bem legal de ver e é por isso que eu disse que se a gente soubesse a de que a Rowling tivesse deixado mais claro ou usado né mostrar o Dambu como gay a esse ponto ou um gay a Rita como um gay a Rita Skitter não ia deixar barato ela ia aproveitar isso de todas as formas possíveis agora nesse teaser dela exatamente conhecendo o que ela escreve em Cormor Strike onde ela não tem nenhum tipo de rédea inclusive parece que ela não tem nem editor ela escreveria coisas bizarríssimas em Harry Potter se ela não estivesse escrevendo pra criança e eu acho que seria muito interessante inclusive no capítulo passado a gente falou sobre como dava pra a gente imaginar uma dinâmica ali dos comensais onde existia onde poderia existir sei lá uma camada sexual pra forma como ele se relaciona é né até porque é um monte é um conciliálogo de bruxos das trevas que ele não tem homogia gente que isso que bruxaria que bruxaria sem graça é essa é pra isso que os gays querem direito mas gente vocês lembram que é um livro um infanto juvenil né não eu sei acho que mesmo mesmo ela teria algum tipo de cuidado não lógico vai que ela não teve e o editor cortou assim como como criar o Morcrux e o que aconteceu com a Berta e diz mas voltando pra narrativa tipo assim será que a gente pode analisar essa questão de ela não mencionar essas questões do Dumbledore aí dentro da narrativa será que a gente poderia dizer por exemplo que talvez isso não seria uma coisa que teria um peso no mundo bruxo talvez ou será que eu tô forçando demais a barra tipo ah homossexualidade não é uma coisa que os bruxos olham de uma forma tão negativa por isso que ela não quis explorar isso aí ou ninguém tinha como saber eu acho que esse é o status quo que ela tenta passar mas eu ainda acho que é criticável né é como se ela quisesse colocar esse mundo em que isso a homossexualidade não é um problema mas aí ela não direciona ou não fala dos problemas é uma vantagens e desvantagens ela coloca um mundo em que isso não seria necessariamente um problema e aí a narrativa fica mais discute outras coisas que pra ela são mais importantes o que é positivo mas aí ela não discute os problemas que existem no mundo real ela quis limitar muito essa paródia que ela tá fazendo da nossa sociedade ela queria muito falar sobre racismo e sobre política institucional então tudo o resto ela pega e fala ah isso não é um problema no mundo bruxo eu acho que ela poderia falar ah o Harry não se deparou com esse problema sei lá é tipo a questão das mulheres né ah no mundo bruxo as mulheres tem destaque desde a fundação de Hogwarts e sempre tiveram na política sempre tiveram em cargo disso ok e as mulheres tem poderes mágicos iguais aos homens só que eu não quero deixar de criticar o nosso mundo então ela também vai dizer que algumas mulheres sofrem violência assim como as mulheres do mundo real e coisas assim é mas ela fala bem pouco disso também né é então é por isso porque daí se você constrói uma narrativa em que é normalizado por exemplo que mulheres tem um papel social ok você consegue construir no imaginário do leitor o mundo que isso é possível e isso é positivo entende ao mesmo tempo você deixa de discutir os problemas sobre isso do mundo real e isso é negativo eu acho que tem realmente é intencional ela fazer dessa forma mas tem vantagens e desvantagens escolhas né morris yes será a Rowling a primeira anti-identitária do mundo ela já previu desde aquela ela pensou em tudo bom e a gente descobre também que desde a morte do Dumbledore há algumas especulações sobre as circunstâncias da morte dele porque ninguém viu né eles não sabem nem se o Harry tava lá as pessoas dizem tem gente que disse que viu ele saindo de lá eles não sabem se é verdade que o Snape matou se o Dumbledore se suicidou se o Dumbledore caiu mas ela tem certeza aliás ela especula né ela instiga a gente a imaginar que o Harry tava envolvido também né ela não é boba nem nada ela quer que as pessoas comprem o livro dela o grande amigo dela né o Harry Potter que ela conhece muito bem é exatamente gente que vagabunda talvez poucas pessoas no mundo conheçam o menino Harry Potter como eu essa essa é de deixar muito puto eu entendo o menino Harry ele às vezes passa um pouco do limite no emputecimento mas essa essa merece não eu tipo eu tô lendo isso e eu falo assim não ela não falou isso gente não não ela é muito baixa não você lê o negócio mentalmente assim não não e pra terminar o capítulo a gente é surpreendido por um lampejo azul no espelho que tá ali em cima que cortou o dedo do Harry que depois a gente vai descobrir que é o os olhos o olho do Aberforth né que o Harry vai passar o livro inteiro achando que é do Dumbledore que é uma miragem e aqui ele é descrito apenas como um lampejo azul e fica meio críptico que sejam olhos eu acho tão legal essa construção justamente porque é só o lampejo e ele acha ter visto o olho do Dumbledore e fica essa coisa sentimental do olho do Dumbledore e é o irmão dele né então tipo deve ser muito parecido mesmo fisicamente ai gente eu acho isso tão brilhante eu amo que você usou a palavra miragem porque a palavra miragem justamente vem aí da palavra mirar né que é olhar e mirror que é espelho olha que eu fiz uma associação foi de propósito foi claro que calcular foi eu não foi você tá roubando ainda tá roubando meu site é isso que você quer feminista roubar todos os nossos lugares todas as suas conquistas mas enfim eu acho muito muito legal mesmo essa a ideia quando eu descubro o que é o Aberforth é sempre muito ai gente faz todo sentido mas aí vem um capítulo inteiro de conversa que você não queria não precisa me matar por causa disso é só um leve tem uma pedra no meio do caminho tem uma pedra no meio da história mas ouvintes ouvintes nos contem vocês gostaram de como a história do Dumbledore tá aí no livro dispersa ou vocês achavam que isso poderia estar em outro lugar de forma mais resumida como será vocês concordam com a Tami? conta um pouquinho pra gente cancelem ela sobre o tema controverso que eu trouxe vocês podem mandar os feedbacks pelo Telegram e pelo Discord depois do quinto capítulo a gente vai ter o meter na colher e o seu comentário aparecerá lá na nossa live e vão ser lidos pelo Felipe Sueiro a gente tá fechando o contrato aqui com ele pra ele ler todos os comentários do meter na colher bom então agora que a gente já terminou o capítulo podemos escolher o melhor e o pior momento começando com o momento de tristeza e depressão que é o nosso momento Avada começando com o Junior Kodi Kodi qual que é seu Avada? o meu Avada vai pra Rita Skeeter essa vagabonda não tem nada que eu não goste nesse capítulo então acho que vai pra alguma coisa que aconteceu nele mesmo a própria a pachorra dessa mulher de dizer eu amo a palavra pachorra que ela de dizer que ela é amiga pessoal do Harry e esculhambar o Harry na mesma frase ela é realmente assim sem limites essa brincalhona né deve ser com certeza um dos ídolos do Danilo o Kodi lendo a matéria da Rita é só aquele meme da Tola Luana ela disse isso e você também é eu acho que de ponto negativo esse capítulo tem poucos porque a gente ele é muito mais positivo né então ao invés só pra não dar pra Rita eu posso dar uma avada no profeta diário sensacionalista que posta essas coisas posta na época que se publicava no jornal e não se chamavam de posta ainda aquele texto inteiro a forma como ele é construído ele me irrita muito eu entendo real a raiva que o Harry fica então esse é um bom avada é clickbait do Buzzfeed né esse artigo seria só não tá no Buzzfeed porque no Buzzfeed a cada parágrafo tem três propagandas e ele poderia ser resumido em uma uma thread do Twitter assim dela e ai não gente e isso é um uma publi né da Rita será que ela pagou o profeta com certeza com certeza eu acho legal que começa o relato da moça que tá entrevistando ela uma coisa meio Oprah assim e ela vai contando assim como tipo uma narrativa né tem um story de selenzinho assim lembra um pouco os podcasts do Chico Feliz e eu então eu sentei na cadeira e conversei com uma você sabe essas coisas assim meio antes de começar o babado mesmo e o meu avada kedavra eu ia falar da Rita também acho que é o ponto negativo desse capítulo mesmo é filha da puta mas como já deram e já falamos bastante mal dela vou dar pro o fundo do malão do Harry que tá um nojo cortando o dedinho dele é nossa de certas que tem umas doenças ali ai gente que agonia né você meter a mão no negócio e sair cortado ai então agora que a gente já tá um pouco mais leve tirar o peso das coisas a gente pode ir pro momento da alegria o momento da felicidade momento expecto Patronum começando com a Tammy qual que é o seu amiga ai o meu patronum vai ser o seu avada eu vou dar pro fundo do baú do Harry que eu acho que tem muitas recordações que tem momentos de reflexão tem alguns olhinhos de besouro ali mas a gente se releva porque é significativo quando você vai começar uma nova etapa da sua vida você relembrar todos os olhos de besouro que você deixou pelo caminho ai que lindo e você Corre ai o meu patronum além da questão do amadurecimento do crescimento do caminho do Harry eu acho que eu vou deixar pra um fragmento específico que é a conclusão do obituário do Elfias Doge que a conclusão é muito bonita acho que ela é muito sensível vocês vão escutar uma voz maravilhosa ou já deve ter escutado enfim eu acho que é bonito no sentido literário assim né que ele menciona a questão da varíola do dragão lá no começo ele termina com a varíola do dragão e eu como professor de redação adoro tudo que é circular assim que você apresenta na introdução e resolve na conclusão eu acho uma delícia e mostra um pouquinho assim desse da pessoa do Dumbledore do gostosinho assim sabe da memória agradável as fond memories de um amigo de infância que tem uma conexão tão bonita com ele não bom o Cody roubou tudo o que eu queria falar o Avada e o Patronum então de Patronum ah eu vou dar assim como é de costume né pra J.K. Rowley porque eu acho muito legal como que ela consegue emular essa mídia sensacionalista quando ela escreve em nome tanto da Rita quanto aqui no Profeta né que tá basicamente fazendo o mesmo papel dela acho muito bem feito ela aproveita pra liberar a toxicidade dela toda né assim na nessa escrita eu acho que não tô dizendo que ela é uma pessoa tóxica mas que assim todo mundo tem todo mundo às vezes quer ser um pouquinho escroto e o melhor momento pra você ser escroto assim é quando você tá escrevendo quando você tá atuando no RPG no negócio você pode ser um personagem é o Danilo no Twitter você pode ser um personagem do Twitter exatamente é o momento fake você pode ser e isso traz um pouco pro leitor também né a gente sente uma raiva assim o que é a vida se não sentir coisas né então agora que a gente já estabeleceu a base da desconstrução do nosso querido mentor e enrolou um papel higiênico no dedo que foi quebrado por um espelho que depois quebramos uma xícara a gente pode ir pro terceiro capítulo de Relíquias da Morte a partida dos Dursley vem aí hein vem aí tchau tchau tchau